É muito bom nos encontrarmos aqui pela Canção Nova no Brasil, no mundo, em tantos lugares. Obrigado pela sua companhia nesta noite. Estamos ao vivo, diretamente de Brasília, no nosso Além da Notícia. E que bom! Obrigado por nos receber também aí na sua casa. O nosso programa de hoje volta agora ao vivo, depois de um período aí em que estive de descanso. Os programas foram gravados. E hoje a gente retoma com um tema, mas muito especial. Nós queremos hoje abordar, nesta Semana Nacional da Família, que a Igreja no Brasil está celebrando e as paróquias do Brasil inteirinho estão oferecendo para seus filhos, seus fiéis, diversas atividades virtuais ou presenciais. Nós queremos aqui, aproveitando a Semana Nacional da Família, tendo em vista que no último domingo celebramos também o Dia dos Pais, tratar de um tema essencialíssimo para o nosso futuro, também para o nosso presente. O tema de hoje é masculinidade e paternidade. Temos uma crise? É a pergunta que a gente faz. E para falar sobre este tema, eu quero já saudar os convidados que teremos aqui no programa. Eu já tenho aqui, ao meu lado, na minha frente, o Vinícius Benfica, advogado especialista em teologia do corpo. Seja bem-vindo, Vinícius, boa noite. Obrigado, Ronaldo, boa noite. Boa noite a você que nos acompanha aí na TV Canção Nova. Uma alegria e uma honra poder falar de um tema tão importante para a nossa sociedade. Tenho certeza que vai ser bom. Eu quero cumprimentar diretamente de Londrina, no Paraná. Ele disse que lá está um ventinho gostoso, friozinho. Padre Rafael Solano, PHD em teologia moral. Boa noite, Padre Rafael. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Vinícius. Boa noite a toda a família Canção Nova e aqueles que nos acompanham nesta Semana Nacional da Família com um tema tão especial como o tema da paternidade e da masculinidade. Um grande abraço para podermos começar e para podermos saber uns dos outros as nossas opiniões e as nossas diversas perspectivas. E daqui a pouco nós vamos até Fortaleza, no Ceará, porque no programa de hoje também nós teremos o Carmadélio Souza, leigo consagrado da comunidade Xalão, graduado em História pela Universidade Estadual do Ceará, escritor e blogueiro, blog do Carmadélio, que eu tanto gosto. Ajuda muito o nosso trabalho de evangelização. Daqui a pouco a gente vai lá para o Ceará, viu, Carmadélio? Mas eu quero já aqui, gente, também na abertura deste programa, convidar todo mundo agora a muito atentamente acompanhar esta abertura que a gente preparou. Você certamente vai se surpreender. Vamos lá. Quando eu vejo em nossa sociedade hoje, eu vejo a necessidade de homens para descobrir quem eles são. A verão é mais atentamente acompanhado. E aí a gente vai se surpreender. E aí a gente vai se... talking to his father over the course of his entire earthly life. The responsibility that is really the man's responsibility to be the spiritual leader of the family has been abdicated. We tend not to fulfill our roles as Christian men, and it's affecting our families, our communities. Never in the history of humanity has there been so many wives without husbands and children without dads, all because of broken masculinity. What we find ourselves into right now is a vicious circle. Many men have grown without a father, and they don't know how to be father to their children. So, of course, these children, their children, are growing up not knowing how to be good husbands and fathers themselves. It feels as if the culture was designed to attack the family. There's a tremendous need in the church for men to know their role and to know their identity. We've got this crisis, and we need men, strong Catholic men, to fill the breach. É algo extraordinário. Este material foi produzido por um grupo católico americano inspirado no Manual para o Homem, que foi escrito por Dom Thomas James Almstead, que é bispo do Phoenix, Arizona. Manual para o Homem. Uma coisa extraordinária. Vinícius, com o que você trabalha e que está ligado a essa temática? É, esse aí fala tudo sobre a teologia do corpo, né? São João Paulo II, para quem não conhece a teologia do corpo, são catequeses que o Santo Padre, nosso querido São João Paulo II, escreveu, de 1979 a 1984, para falar sobre você, pessoa. Eu, Ronaldo, todos nós aqui. E esse vídeo é baseado no documento chamado Na Fenda da Rocha, que é um grito da igreja para falar sobre a masculinidade. Percebe-se hoje que, por tantas desfragmentações e tanta ausência de conceitos, não se tem hoje algo que era tão comum, saber o que era ser homem, o que era ser mulher. Então, esse santo homem, esse santo pastor, escreve esse texto para relembrar a missão do homem, que é servir, sacrificar, cuidar, proteger, educar e trabalhar. Antes de perguntas assim muito objetivas, Padre Rafael Solano, uma pergunta mais ampla. Dá trabalho falar sobre essa temática? Não dá trabalho, não. O que eu considero é que podemos perder muitas vezes a distinção essencial que a Moris Letícia de uma forma magisterial realiza, não? É uma crise de masculinidade e não de homens. É uma crise de paternidade e não simplesmente da figura paterna. Muitos pais ausentes, como cita o documento, e como o Papa Francisco vem fazendo, por exemplo, na sua belíssima proposta do ano de São José, é a recuperação da presença do pai. Essa crise do masculino, muito mais do que complicada de falar, está se tornando cada vez mais distante de abordar e, num certo sentido, até com um pouco de restrições em alguns ambientes. Então, acredito que já a Moris Letícia lança profundamente esse termo crise do masculino em relação à ausência da figura paterna. Então, é atualíssimo nós tratarmos dessa questão, por exemplo, num programa como este agora e pergunto o seguinte, como é que nós chegamos a esse momento da nossa sociedade, a esse momento da história em que se detecta esta crise do masculino? Quais fatores contribuíram para isso? Padre Rafael, comece, por favor. Uma das coisas, Ronaldo, que eu acredito trouxe uma problemática muito séria e que tenho tentado pesquisar ao longo destes 20 anos é o termo unisex. Depois da Revolução de 68, muitos grupos, muitos ambientes decididamente entraram com a terminologia de unisex. É uma terminologia completamente contrária, pois não existe desde o compêndio e desde a estrutura do ser humano uma possibilidade de ser unisex. Em segundo lugar, há, sem dúvida nenhuma, nos primórdios dos anos 80, um grande confronto entre três situações. Primeiro, a monoparentalidade. A monoparentalidade, no início dos anos 80, praticamente eliminou a figura do homem quando muitos movimentos decididamente feministas disseram posso ser mãe sem um homem do meu lado. Essa frase é uma frase dolorosíssima. Em segundo lugar, essa experiência do monoparental abriu o espaço para uma certa, não digamos rejeição, mas, ao meu ver, eu digo isto com um grande trabalho realizado nos aprofundamentos da Canção Nova com diversos autores, mas, sobretudo, com Caterine Lecouillet, se trabalha o isolamento da figura paterna. O pai não é necessário. Vem toda a questão da metáfora da relação paterna e, por último, um problema que mesmo aqueles que não somos freudianos temos que reconhecer que foi uma grande experiência freudiana que vem secundar essa ausência da figura paterna em casa na sociedade latino-americana. A sociedade latino-americana é tendenciosamente matriarcal. A figura da mãe quase que é preponderante na experiência de muitas famílias. Então, esses três fatos, me parecem, a mim, didaticamente e não cronologicamente, podem nos levar a pensar que se deu, tristemente, esse passo para a crise do masculino. Vinícius, histórica e cronologicamente, pode também se contextualizar um progressivo aumento nessa crise do masculino? Podemos, assim. O padre Rafael conseguiu condensar as três revoluções em uma explicação bem objetiva. Mas, se a gente for cronologicamente falar, a gente vai começar com a revolução industrial. O que aconteceu na revolução industrial? O homem que vivia no campo com a sua família, tinha a produção ali toda com a família, ele é tirado desse ambiente seguro para viver expectativas de melhor. Com relação a isso, nenhum problema. O que acontece é que o homem, ele sai e com a revolução industrial começa-se a ter necessidades que antes ele não tinha. a casa se torna não mais uma casa precisa ser uma mansão, a refeição precisa ser um banquete magistral, as vestimentas precisam ser muito glamurosas. Para tudo isso exige o quê? Dinheiro. Então, o homem tem que cada vez mais se ausentar de casa e trabalhar para trazer essas comodidades. Então, no primeiro momento, o homem é tirado de casa, mas ainda a figura do homem. No segundo momento, com a revolução tecnológica, a gente está resumindo muito aqui a história, mas no segundo momento, com a revolução tecnológica, o homem, ele começa a estar ausente e buscar cada vez mais facilidades. Antes, para conseguir comida, ele tinha que caçar, procurar, preparar. Hoje, ligou o telefone, bateu um aplicativo e ele chega em menos de cinco minutos. E se não chegar, já começa a confusão. Então, o homem, ele vai perdendo essa resiliência, ele vai se tornando cada vez mais imediatista, ausente para um trabalho imediatista. A revolução industrial trouxe muitos benefícios para nós. A gente está aqui podendo falar, o padre está lá no sul, a gente está aqui em Brasília, tem coisas boas, mas teve esse aspecto que foi tirar o pai de casa. Então, existia o pai, o pai ali estava, se conhecia o pai, mas ele estava ausente. Com a revolução tecnológica, o pai se encontra afundado numa tela. Quantas vezes a gente não vai na casa das pessoas estão todos na mesa de jantar, o pai está ali, mas vendo outras coisas, gastando tempo com outras coisas. Também a revolução tecnológica, maravilhosa, a gente pode ter notícias na palma da mão, coisa rápida, só que teve essa consequência ruim. Agora, a terceira revolução, só coisa ruim, que é a revolução sexual. Então, o homem sai de casa, busca as coisas mais fácil e se afunda nos seus desejos. Vive os seus desejos de forma desordenada. E aí, como o padre Rafael bem pontuou, vem as mães solteiras. Se antes o pai era ausente, aqui com a revolução sexual a gente nem sabe mais quem é o pai. E se tem uma ausência dessa figura, há uma lacuna, que pode ser, pode se tentar preencher com mulheres muito guerreiras, de se colocar, mas ainda há uma lacuna, porque existe um papel específico que é próprio do homem. Então, perceba que vai vindo esse declínio. Tira-se o homem, torna o homem cada vez menos resiliente e cada vez mais ele precisa alimentar os seus desejos de forma desordenada. Ou seja, abandona-se o sacrifício, abandona-se a dimensão do trabalho, aí. Padre Rafael, essa ausência, mesmo presente do homem, que impactos tem na família, na sociedade e para as mulheres. Ronaldo, Vinícius, queridos amigos telespectadores, o pior dos impactos é ser um ausente presente. Quando nós falamos em isolamento afetivo, essa presença quase que fantasmagórica traz um impacto de carência total. Saber que uma pessoa está em casa, mas que está escondida ou resguardada pela porta fechada ou pelo sofundo virtual ou, como dizia agora Vinícius, muito bem exposto por coisas que podem afastá-la tecnologicamente, isso mais do que um impacto, cria uma ferida e uma dor impressionante. depois, um problema que eu estou observando com muita frequência é que muitos pais não conseguem ser pais por essa absorção do papel paterno por parte da mãe. O que quero dizer com isso? Veja, a presença do homem, nós sabemos pela psicoanálise, é essencial em duas dimensões, na dimensão cognitiva e na dimensão afetiva. Cognitivamente, a figura paterna contribui para que os filhos e filhas possam superar não um problema de castração, é um problema de conhecimento e de absorção desse conhecimento. E, em segundo lugar, a presença paterna vai estabelecer os limites. Por que insisto tanto nesta dimensão na minha pesquisa? Porque o que nós estamos percebendo hoje, na geração Z do século XXI, é que os limites se perderam. E, talvez, a figura do pai está aí, mas ser um pai silencioso, ou aquilo que me preocupa muito mais, um pai silenciado pela própria mãe e pelos próprios filhos. filhos. Por último, há uma situação que nós estamos trabalhando constantemente nos aprofundamentos da Canção Nova com famílias novas. O rol do pai não é um rol financiero provedor. Cuidado com isso. O rol do pai é o rol daquele que sabe estabelecer as estruturas essenciais dentro da família. Então, por exemplo, o meu pai, que não era pescador, que nunca foi pescador, que nunca pescou um lambari, pegava um cinca-chambor de aos domingos, colocava os três filhos e a mulher dentro do carro e íamos pescar, mesmo que fosse a pedrada, mas a gente tinha que pescar alguma coisa. Isso que significa? que o pai da gente estabelece um critério estrutural de decisões e de frustrações. Não pesquei nada, beleza? Desta vez não pescou, mas eu não vou comprar um peixe e vou dizer que tu pescaste para ficar bem. Cuidado, porque para mim essa é a maior preocupação atual. O filho faz alguma coisa ou realiza algo que o leva na frustração ou que o leva na dor e o pai imediatamente vai. Para quê? Para que essa dor desapareça. O pai, ciente da sua paternidade, jamais se impede que seu filho confronte as dores que a vida vai lhe trazer. Isso é uma função principal da masculinidade. Essa masculinidade fragilizada, pergunta bem específica, Vinícius, na vida dos filhos, como é que ela impacta? Ah, isso aí é direto, porque o homem, ele aprende a ser homem com o testemunho de outro homem. É natural, se a gente pegar a fenomenologia, que é uma matéria muito querida, a São João Paulo II, que era muito querida a São João Paulo II, se a gente analisar os fenômenos, bota uma bonequinha na mão de uma criança, o que ela vai fazer? Vai ninar, vai tentar dar de mamar, vai trocar a fralda, bota a mesma boneca na mão do menino, ele vai quebrar ela em N pedaços. Por quê? Porque ele tem o desejo ali de aprender, de ver o que está por trás. A mulher já tem essa dinâmica do afeto, mas o homem precisa aprender com outro homem. A figura presente de uma masculinidade ordenada, de uma masculinidade que tem valores, virtudes, e especificamente é pautada em valores cristãos, é de fundamental importância para o crescimento das crianças. Homem e mulher, mas especificamente dos meninos, porque eles vão aprender ali com o pai, ou com essa figura masculina, valores, princípios. Padre Rafael falava, o pai que diz isso, então o pai vai trazer aquela separação, isso é certo, isso é errado. A mãe vai trazer o acolhimento, meu filho, seu pai disse para você não fazer isso, mas ele te ama. E aí que está o problema, quando a gente pensa numa masculinidade hoje fragilizada, exercer essa autoridade exige também uma solidão. e a gente não sabe trabalhar, a sociedade contemporânea não nos cria para viver essa solidão de forma ordenada. E aí é que está o problema, porque vai querer encher, então eu tenho que ser o pai legal, eu tenho que ser a figura que passa a mão. E não é essa a missão, a missão é dizer, depois a gente vai falar sobre isso, da paternidade, mas porque não tem como separar masculinidade e paternidade, porque são coisas que estão tão interligadas, a paternidade é o exercício da masculinidade. E ali, ausente uma figura ordenada masculina, pode ter uma ausência de normas específicas, pode ter uma ausência de padrões, pode ter uma fragilidade, uma insegurança. A gente pode olhar, pessoas que são criadas longe de uma figura masculina firme, virtuosa, como são inseguras? Por quê? Porque essa masculinidade, ela dá uma segurança, ela dá o esteio, ela dá aquele sentimento de estou em paz, porque existe alguém que vai me dar um direcionamento aqui. E, Padre Rafael, e por que que essa figura do pai, rigoroso, exigente, figura de autoridade, que não tem nada de errado, parece estar sendo tão combatida hoje, e a gente vê isso facilmente na mídia, em alguns programas, em algumas teledramaturgias, e aí é aí que aparece a figura do pai, o bonzão, o amigão, o companheiro, que vai junto com o filho para fazer tudo, que permite fazer tudo. Por que isso? Quando o Vinícius falava, eu me lembrei do grupo de catequeses de João Paulo II, depois do mês de setembro, outubro, do ano 81. Nós não podemos confundir jamais o poder e autoridade que vem de Deus e que gera dignidade com o autoritarismo que vem do status. Um pai autoritarista se torna um verdugo nas relações e nas competências com seus filhos. Um pai que exerce a sua autoridade sabe que esta lhe foi dada pelo caráter essencial da paternidade. Então sabe que os filhos lhes foram confiados por Deus. Os filhos não são resultado de uma única decisão daquele pai e daquela mãe. foram filhos pensados, amados, rezados e acolhidos. Em segundo lugar, esse mesmo grupo de catequeses vai falar da esponsalidade, da relação esponsal. Não se é pai sem a figura da mãe e não se é cônjuge sem a presença do cônjuge. Lembremos-nos que na antropologia cristã o ponto de partida e de chegada da conjugalidade está na união exclusiva dos cônjuges, na vivência da fidelidade e no bem da prole. Quer dizer, o que o pai quer de bom para os seus filhos, a mãe também o quer. Só que o pai o faz desde a sua esfera masculina e a mãe o faz desde a sua esfera feminina. Me lembro muito do santo brasileiro Don Albano Bortoleto Cavalim, catequista maravilhoso, não? Lhe perguntaram a criancinha na catequese, defina o pai e ele respondeu na hora é que nem a mãe, só que não tem saia. A criança respondeu com a sabedoria olímpica de quem entende a responsabilidade de quem vive essa paternidade. E depois, um elemento que nós, já que fizeram referência agora à fenomenologia e acabamos de celebrar a grande Edith Stein, o pai na terra reflete a paternidade divina daquele que é o nosso Criador. O nome que leva o nome de pai está refletindo no seu ser, na sua substância, aquilo que Edith Stein sempre chamava uma paternidade constante. O Papa Francisco no documento dedicado a São José na abertura do ano Josefino, ele diz algo lindíssimo de José. A paternidade criativa, a masculinidade criativa que José, pai adotivo de Jesus, recebeu, pode ser espelhada desde o primeiro momento até o fim da vida de José, mesmo que nós não tenhamos um dado historiográfico sobre com que idade ou em que momento ou em que circunstâncias José viveu. Mas o que nós temos de José é aquela grande experiência da prática da justiça. Assim como Deus é justo, o pai adotivo de Jesus também procurou ser justo ao longo da sua vida. Esta expressão belíssima da Patris Corde eu acho que nos leva a perceber esse elemento teológico que é muito forte no conceito da paternidade na nossa antropologia cristã. não somos pais por descendência de uma autoridade que nos foi dada pela sociedade. Não. Somos pais. O homem que é pai é pai à imagem do pai criador. Vinícius, João Paulo II, o que pensava sobre a masculinidade e qual modelo de masculinidade João Paulo II apresentava em suas catequeses? Agora a gente vai tocar num ponto que é meu xodó falar sobre São João Paulo II. Quando a gente vai ler os escritos de São João Paulo II a gente vê que ele se preocupou em todo seu papado ensinar o homem a ser homem. Então ensinar a dimensão da imago dei da imagem e semelhança de Deus que se dá de forma masculina e de forma feminina. Então ele convidava ao longo das catequeses um olhar sacramental do corpo. Quanto tantas vezes as pessoas acham que o corpo é um lugar de queda de pecado de sujeira de algo impuro São João Paulo II diz não porque foi criado por Deus e nele se reflete de forma visível uma realidade invisível o espiritual e o divino uma catequesem muito famosa de São João Paulo II na teologia do corpo. Então São João Paulo II convida a um olhar para a masculinidade e a feminilidade no corpo vendo as características que são diferentes e que são complementares. O homem a estrutura óssea criada para a força para sacrifício para dar-se a mulher criada com essa dinâmica do cuidado essa dinâmica do afeto da atenção nisso São João Paulo II ele vai aprofundando mostrando que a verdadeira masculinidade provém de Cristo e a verdadeira feminilidade provém da Virgem Maria e ali vai aprofundar também na carta de São Paulo aos Efésios que seria a igreja. Então para São João Paulo II o modelo para a fé católica a gente pode arriscar para a humanidade porque católica é da humanidade. Para nós o modelo é Cristo e por que Cristo? Porque ele sacrificou-se porque ele trabalhou porque ele cuidou porque ele ensinou. São quatro verbos importantes para a gente definir a masculinidade o sacrifício sacrificar-se o trabalhar o educar e o guardar. Se a gente olha para a vida de Cristo a gente vê todas essas dimensões ele não guardou aqueles que Deus deu para ele. Pai não deixei que se perdesse nenhum daqueles que me deste. Ele não trabalhou a gente vê os discursos de Jesus os discípulos Jesus mas não é momento de descansar não meu pai trabalha sem cessar Jesus ele não deu a vida deu até a última gota de seu sangue no alto da cruz e ele o mestre por excelência então a gente pode ver em Jesus. você falando isso aí eu me lembro agora do rei Davi a figura do rei Davi que no seu leito de morte disse a Salomão seu filho o seguinte ser corajoso e comporta-te como homem não há em nenhum lugar na bíblia alguém que diga para a mulher se comportar como mulher mas diz para o homem se comportar como homem que é este lugar que é o lugar de se sacrificar em qualquer situação eu me sacrifico porque eu sou o homem é o lugar de eu proteger é o lugar de eu ser a figura de segurança tudo isso que você acabou de dizer está lá em primeira reis capítulo 2 versículo 2 padre Rafael Solano nós voltamos aqui antes do intervalo eu vou com o senhor aqui eu tenho uma pergunta importante porque diante de tudo que nós estamos falando aqui eu queria saber o seguinte um homem e também uma mulher que não teve um bom referencial de masculinidade um filho uma filha que não teve um bom referencial de masculinidade diante hoje dessa explosão de homossexualidade que nós temos na sociedade acho que isso não é novidade para ninguém esta fragilidade da figura masculina pode incidir hoje neste grande número de homossexualidade que temos cientificamente não podemos afirmar com todas as letras e com todas as possibilidades de que seja assim muitas pessoas que tiveram uma excelente presença do pai um pai muito afetuoso muito capaz muito presente digo mais uma vez depois acabaram optando por serem homossexuais o que nós podemos ver é que a carência dessa presença pode trazer fragilidades não somente nas opções sexuais posteriores e sim nos comportamentos sexuais por exemplo a figura de Davi foi preponderante na vida de Salomão não quer dizer que Salomão vai reproduzir tudo aquilo que seu pai fez e precisamente por isso nós não podemos afirmar que a falta de um pai possa gerar ou possa causar uma tendência homossexual numa pessoa o que é bem provável e existem teorias e estudos que são realizados nesse sentido e que a presença do pai possa vir ajudar se ela é positiva e é válida a desenvolver essa personalidade com muito maior chamemos assim com muito maior desenvolvimento com muita maior abertura a si mesmo tem muitos homossexuais que procuram a gente para tentar entender a origem da sua homossexualidade que não está num péssimo relacionamento com os pais digo mais uma vez esses estudos que afirmam que pode haver alguma incidência merecem o seu respeito mas não são definitivos muito bem olha nós já estamos chegando no finalzinho aqui deste bloco uma última pergunta antes de me despedir do senhor esta crise na masculinidade que temos hoje ela tem um caminho de volta? está tendo está tendo a Amores Letizia estamos no quinto ano Ronaldo um presentão que o Espírito Santo nos deu no sínodo da família a recuperação da presença do pai que se encontrava ausente a recuperação da dignidade da figura do homem e como tantas vezes tenho falado para você e para tantas pessoas não é carência de homens é carência de homens presentes vivendo a sua masculinidade no ambiente que cada um de nós deve viver nós celibatários presbíteros os diáconos transitórios ou permanentes você como pai Vinícius como consagrado o outro como animador o outro como médico os que tem filhos biológicos os que tem filhos adotivos ou espirituais vivendo plenamente a presença da paternidade então muito mais do que um caminho de volta é um novo renascer do conceito da masculinidade na paternidade obrigado padre Rafael foi um prazer tê-lo aqui conosco até breve se Deus quiser grande abraço fique com Deus olha gente já já deu a hora aqui do nosso intervalo nós vamos nesse instante agora dar uma paradinha na volta eu retorno com o Vinícius e vamos direto a fortaleza também com o Carma Adélio Souza que vamos poder conhecê-lo aqui mais de perto até já retornando aqui no nosso além da notícia desta noite seja muito bem-vindo você que está chegando agora o tema do nosso programa de hoje é este aqui masculinidade e paternidade temos uma crise e aqui comigo no estúdio está o Vinícius ele é especialista em teologia do corpo você é membro da comunidade gratidão aqui no Distrito Federal é agora ela chama Instituto Sussum Corda nós agora temos essa essa nomenclatura entendemos essa identidade enquanto Instituto e o que significa por favor Sussum Corda é corações ao alto é tirado da liturgia eucarística onde em latim se convida o padre convida a humanidade a elevar o coração a Deus porque o nosso lugar não é aqui o nosso lugar é no céu muito bem bom e nós vamos agora para a casa de um irmão leigo da comunidade Católica Xalum está em Fortaleza ele é escritor blogueiro blog do Carmadélio bem vindo Carmadélio boa noite boa noite boa noite Ronaldo boa noite todos os telespectadores da TV Canção Nova é uma alegria por essa oportunidade estamos aqui à disposição e que sorriso bonito é esse esse povo do Ceará é feliz assim sempre né louvado seja Deus o Carmadélio você faz aí um trabalho com os homens muito interessante vocês tem aí uma formação tem retiros tem até o blog parece que futuramente vai sair um livro com o nome Homem Segundo Coração de Deus por que e como começou esse trabalho então é de verdade em janeiro nós devemos estar lançando o nosso livro Homem Segundo Coração de Deus né na realidade surgiu o seguinte a partir do nosso trabalho de evangelização do nosso apostolado aqui em Fortaleza especialmente junto aos casais nós fomos percebendo que havia uma grande deficiência na evangelização e na formação do homem né eu prego muito para casais e ia percebendo a partir dos aconselhamentos das demandas que havia a necessidade de uma formação mais específica para a realidade masculina e aí nós começamos a realizar aqui em Fortaleza um retiro chamado Uma Só Carne isso há 10 anos atrás já onde nós separávamos os esposos das esposas né ficávamos na mesma casa de retiro marido e esposa começávamos juntos depois nós nos separávamos durante o final de semana na mesma casa de retiro fazendo inclusive refeições separadas e no final nós nos encontrávamos no momento de adoração ao Santíssimo Sacramento de confirmação da aliança matrimonial onde novamente o casal se encontrava reafirmando o seu amor conjugal então começou a partir desse retiro chamado Uma Só Carne a partir desse retiro os homens solteiros começaram a reclamar porque não tinham nada para eles também nessa dimensão aí nós ampliamos esse serviço que começou de maneira despretensiosa né assim e aí nós começamos a organizar retiros em todo o Brasil com o título Homem Segundo Coração de Deus que tem esse objetivo de formar de formar a masculinidade e a luz da fé católica né de formar homens cristãos para a santidade essa é a nossa intenção Puxa vida e tem dado muito fruto Sim graças a Deus a gente vê como os homens de maneira geral o homem de igreja o homem católico ele é sedento de formação esses retiros que nós temos realizado nós já realizamos em 26 cidades em todo o Brasil mais de mil homens já fizeram esse retiro e sempre dá um número muito grande de irmãos participando querendo participar e no final todos eles agradecem porque é uma oportunidade única que eles têm de poder verbalizar junto com outros irmãos de caminhada também os mesmos desafios as mesmas dificuldades as mesmas graças para poderem juntos servirmos a Deus na missão que Deus nos deu porque nós acreditamos que ser homem é uma vocação é um chamado que Deus nos faz que Deus nos deu e que nós precisamos responder a esse chamado assim como nós respondemos por exemplo eu sou casado tenho três filhos eu tenho uma vocação matrimonial mas antes da minha vocação matrimonial eu tenho a vocação a vida porque Deus me chamou a vida e tenho a vocação a masculinidade a ser homem porque Deus foi que quis que eu nascesse como homem e pensou como homem então essa vocação masculinidade cristã ela precisa ser redescoberta para que a gente possa responder adequadamente a demanda da própria igreja porque a igreja é carente da participação masculina da liderança masculina e também na própria sociedade a partir do que o Carmadélio está falando e eu estou aqui com o manual para o homem do Thomas James Almstead bispo de Fênix no Arizona ele diz assim a partir da constatação de que tantos católicos têm abandonado a vida da igreja para transformar-se em aí usa o termo em inglês nones pessoas sem religião definida aí ele lamenta os efeitos dessas defeções para a atual geração bem como para as futuras gerações de homens já que elas não terão nenhum referencial masculino cristão no qual espelharem sua própria caminhada eu quero fazer a seguinte pergunta aqui para o Carmadélio mas já fica também extensiva aqui ao Vinícius porque que a gente tem tão poucos homens na igreja e a gente sabe que um homem na igreja ou homens na igreja eles se tornam muito fecundos não só no andando sem o familiar mas na sociedade como um todo o que que acontece Carmadélio como explicar essa pouca adesão do homem à vida de fé é porque existe uma crença errada de que religião é coisa de mulher nós homens dentro da cultura masculina dentro dos códigos culturais da masculinidade se acredita que essa dimensão religiosa pertence ao mundo feminino e que nós homens devemos estar focados no trabalho em prover as necessidades na responsabilidade mas que é assim o homem trabalha e a mulher reza então essa crença absolutamente errada que não tem nenhuma consonância com as sagradas escrituras nem com o chamado que Deus nos faz a sermos sacerdote do lar ela vai tirando do homem essa adesão a este chamado que Deus faz ao homem de assumir também na igreja a sua respectiva liderança nós sabemos que por causa da sexualidade feminina a mulher naturalmente ela é mais inclinada à religião do que ao homem em qualquer religião do mundo que você for você vai perceber que é uma predominância maior de mulheres do que de homens porque a mulher naturalmente o ser dela é mais religioso nós temos nossas dificuldades nós homens isso não quer dizer que Deus não nos chame a isto então é necessário que a gente faça uma redescoberta do nosso papel da nossa missão quanto homens dentro da própria igreja essa crise da masculinidade que se fala aí a meu ver na nossa perspectiva católica é nós retornarmos à origem do nosso chamado nós precisamos retornar a Adão em Gênesis àquele primeiro chamado de Adão para redescobrir a nossa identidade e assim cumprir a nossa missão na igreja e na sociedade e eu já sei o que que o Vinícius vai falar que essa mudança cultural hoje de que o homem trabalha e a mulher reza ela é nova ela é recente é aquela do século 19 século 18 você já está entrando até na cabeça porque se a gente for olhar para a história os homens é que iam para a igreja primeiro desde os primórdios do cristianismo e até antes né Carmadélio só se a gente analisar a própria origem da nossa fé que é o povo judeu o povo judeu os homens já iam à sinagoga então o que acontece nesse período aqui da história em que vivemos é que se exige do homem uma oração que não seja masculina e isso afasta o homem o homem ele não vai rezar na mesma dimensão que a mulher a oração do homem é uma oração de serviço é uma oração que se coloca à disposição o homem ele ele não vai ser atraído numa vida eclesial tão somente na dinâmica afetuosa da oração mas na dinâmica do serviço da oração e é isso que falta às vezes falta este encanto e há uma feminilização das realidades eclesiásticas o que é um absurdo porque rezar é um ato muito mais muito masculino está aí nosso senhor Jesus Cristo para nos ensinar que a oração a meditação a contemplação é um ato que vem do homem o homem é chamado a fazer e aí quando se tira mas aí tem que se entender como o homem vai fazer essa contemplação como o homem vai fazer essa meditação o homem vai sempre diante de Deus perguntando Senhor o que eu posso fazer para te ajudar o homem vai se colocar como filho ao lado do pai e dizer eis-me aqui estou à disposição não quer dizer que a mulher não faça isso mas o homem tende a vir para um lado de concretude de colocar no concreto o que nós vamos fazer o cuidado é esse por isso que você vê homens empenhados em realidades de construção da paróquia ou de realidades mais concretas porque o homem precisa desta visão concreta da onde vai dar e aí quando você dá essa direção para o homem mostra tá mas esse sinal visível vai mostrar algo invisível a gente precisa fazer essa ligação com os homens hoje da igreja nessa realidade visível de construir o templo de Deus nós estamos trazendo aqui nessa terra a civilização do amor que dizia São Paulo VI ô Carmadélio e como reagem os homens quando são despertados para a fé e quando descobrem-se verdadeiramente homens de Deus homens de fé homens de oração o que mais me impressiona nesse serviço de evangelização e formação dos homens é a constatação que muitos fazem que eles são um ser pessoal dotado de um corpo e de uma alma porque de maneira geral nós homens parece que a gente esquece que tem uma alma e a gente vive muita dimensão corporal a dimensão do fazer do assumir responsabilidade a própria sexualidade masculina ela tem uma conotação física muito mais forte do que a expressão da sexualidade feminina e isso para muitos de nós é uma certa dificuldade inclusive a nível de castidade então quando a gente começa a colocar que o ser humano ele é um ser humano dotado de corpo e de alma que a gente precisa responder a Deus enquanto um ser pessoal dotado de um corpo e um ser pessoal dotado de uma alma e que essas realidades dialogam entre si e que não há como eu ser um homem inteiro um homem pleno um homem maduro se eu não viver bem a dimensão espiritual e a dimensão também material digamos assim ou corporal eu serei sempre uma pessoa incompleta então a gente consegue colocar e eu acho que esse é o nosso desafio mostrar para o homem que ele tem uma alma e que as suas demandas físicas as suas aspirações masculinas não entram em contradição com aquilo que a alma pede se essas demandas estão em consonância com a lei natural e com aquilo que Deus pede de todo homem esse é o desafio a experiência que eu tenho tido desse trabalho com os homens é que é uma resposta muito positiva inclusive eu acho que nós como igreja católica nós deveríamos nos abrir para criar no Brasil todo grupos de formação de trabalho apostólico com homens por exemplo o texto dos homens que está no Brasil todo é um exemplo de um serviço apostólico para os homens que tem tido uma boa resposta os homens católicos estão sedentos para reencontrar o seu lugar dentro da igreja e dentro das comunidades e aí compete a nós criar possibilidades para que isso aconteça você deu o exemplo maravilhoso do texto dos homens por exemplo nós aqui em Brasília da Canção Nova trabalhamos com o grupo homens fortes e corajosos eu sei que tem diversas outras já atividades desenvolvidas na igreja com os homens o Vinícius queria falar algo é, complementando o que o Carmadério colocou São João Paulo II na carta às famílias vai dizer que o homem é um corpo espiritualizado ou uma alma encarnada para mostrar que não há essa separação quando nós separamos corpo e alma nós temos morte um corpo sem alma é um cadáver uma alma sem corpo é o Gasparzinho é um fantasminha é um fantasminha camarada então nós não podemos separar quando se separa fruto dessas ideologias especificamente a ideologia de gênero que vai dizer eu tenho uma psique de um determinado sexo eu, a minha a minha corporeidade é de um de um outro sexo isso sutilmente está dizendo que Deus errou há um grito de que Deus errou e há mais do que isso uma separação uma fragmentação do que é a pessoa nós não podemos analisar a pessoa pegando quadradinhos por quadradinhos ele é um ser complexo São João Paulo II vai dizer que o homem é o pontífice entre a realidade criada e a realidade espiritual ele faz essa ponte por isso que ele é o sacerdote que eleva a criação a Deus por isso que Jesus vem no pão e do vinho porque fruto da terra e do trabalho humano e só o homem pode fazer essa realidade ser elevada corações ao alto aí eu puxo a sardinha para o meu lado eu tenho uma pergunta para os dois que é o seguinte é a fé é a fé é o cristianismo a resposta para essa crise do masculino que nós temos hoje na sociedade mas segurem a resposta porque agora eu quero chamar aqui o convidado especial também ao nosso programa o padre Adriano Zandoná ele gravou algo específico aqui para o nosso programa porque ele escreveu um livro também falando sobre o homem vamos lá vamos ouvir Olá meus queridos irmãos do Além da Notícia olha Deus quis Olá Ronaldo né Deus quis que cada homem assumisse a missão da paternidade Deus nos criou a nós homens para que nós concretizemos a paternidade seja a paternidade espiritual como no meu caso que sou padre sou celibatário seja a paternidade propriamente dita o homem não tem que ter medo de ser pai o homem não tem que ter medo de assumir responsabilidade porque Deus nos criou para isso o homem se realiza sendo pai cuidando protegendo guardando é a missão divina que está impressa em Gênesis capítulo 3 versículo 15 e é claro nós estamos nós nos encontramos com a crise na crise da masculinidade né com as ideologias a desconstrução do masculino de forma ideológica eu escrevi o meu livro Curar e Restaurar o Masculino no qual eu coloquei pesquisas tem um livro de uma autora americana chamado The War Against the Boys A Guerra Contra os Homens né no qual ela prova que a partir da década de 60 começou nos Estados Unidos uma guerra uma ideologia que punia os meninos por serem meninos na escola na literatura no cinema quando o menino reagia como um homem ele era como punido inibido sabe e ela também mostrou no seu livro a evolução ou a involução por exemplo do boneco Ken que é o parceiro da Barbie né o Ken a gente fala aqui em português na década de 60 o Ken era másculo ele era forte ele começou a ser criado em 66 se eu não me engano gente o Ken de hoje ela dizia no livro e facilmente você constata ele é mais feminino que a própria Barbie né e no meu livro eu coloquei os modelos bíblicos de masculinidade São José São Paulo Apóstolo o próprio Davi né homens que tinham suas dificuldades alguns que pecaram e caíram como Davi mas que recomeçaram que se reinventaram e atenderam o chamado divino para exercer a masculinidade segundo o projeto de Deus deixa sobre vocês a benção do Deus Todo-Poderoso por intercessão de São José Pai Filho e Espírito Santo Amém Deus abençoe eu vou pular a última pergunta que fez e vou fazer para você Vinícius essa pergunta aqui há apenas uma impressão atualmente de uma cultura projetada para atacar a família a partir do homem ou não é só uma impressão é real antes era uma coisa tentada ser velada agora está escancarada eu estou falando a partir do livro que o padre Adriano citou é assim você percebe vamos pegar um exemplo muito concreto hoje a masculinidade é retratada nas propagandas seja como uma imbecilidade ou seja como uma trucolência existe um determinado desodorante não vamos dizer o nome aqui mas que mostra o homem só a força pela força então é o que a gente chama lá em Minas o brucutu o cara só forte por ser forte do outro lado se a gente pega propagandas de cerveja a gente vai ver o homem bobo o homem que pula do avião para salvar uma caixa de cerveja o homem que entra dentro do mar para lutar contra o tubarão para salvar uma gelada não, espera aí a masculinidade não é isso a masculinidade é o sacrifício por coisas elevadas então existe uma banalização do homem o próprio termo hoje existe masculinidade tóxica esse termo é totalmente equivocado porque quando um homem ele vive realidades que não condizem com as virtudes masculinas ele deixa de ser de viver a dimensão masculina não existe uma masculinidade meio termo existe a masculinidade a virtude uma coisa não pode ser uma coisa e outra coisa ao mesmo tempo aqui a gente entra numa dinâmica filosófica e aí vai se criando esses termos para não masculinidade tóxica então quer dizer que existe uma masculinidade que é rejeitada pronto e começa a trazer hoje o menino se ele fala um pouco mais alto ou fala com a firmeza que é próprio do homem ele já está fazendo mansplaining você está fazendo mansplaining você não pode colocar a sua opinião se você não tem útero você não pode falar então você vai apartando o homem de decisões importantes na sociedade e parece que você tem que pedir desculpa hoje para a senhora me perdoe que eu preciso exercer a minha masculinidade e percebe-se que cada vez mais os homens vão se acuando vão se constrangendo constrangendo certa vez eu tive uma uma experiência que eu vi um rapaz foi abrir a porta para uma moça para que ela entrasse no carro ele abriu a mulher gritou ele falou você é louco você acha que eu não tenho braço que eu sou deficiente um gesto de gentileza um cavalheirismo o homem parou ele ficou estátua ele falou assim o que eu faço agora a vergonha dessa ridicularização num fato muito muito bobo mas que traz uma cultura do anti-masculino e que mostrava justamente aquela cortesia aquilo que é próprio do homem e que é belo que o homem faça que seja cortes que seja educado que seja gentil que seja simpático aí depois chora porque não tem mais homem e aí o que a gente se depara hoje justamente com atitudes que mostram uma masculinização da mulher é triste realmente Carabandelli agora eu volto para aquela pergunta de agora a pouco a fé pode ensinar o homem a ser homem sem dúvida Dei Verbum diz que Cristo revela o homem ao próprio homem uma experiência autêntica de fé vai devolver ao homem aquilo aquele plano original que Deus teve para ele você vê que todos os homens católicos aqueles que tiveram aquela experiência realmente autêntica de evangelização de encontro com Jesus ressuscitado há uma mudança neles também na sua masculinidade porque a evangelização e a conversão atinge o nosso ser puro inteiro não atinge apenas a nossa alma atinge o nosso ser puro inteiro todo o nosso ser sendo assim a fé sem dúvida alguma é uma resposta para resgatar uma masculinidade saudável segundo o designo e o plano de Deus nós temos um grupo na internet um grupo de homens que a gente chama de jornada masculina formado por cerca de 80 homens de todo o Brasil onde nós temos lives todas as quintas-feiras e com frequência nessas lives nessa jornada nós estamos repetindo com frequência para eles essa questão sem Jesus Cristo nós nunca conseguiremos ser homens segundo o coração de Deus porque não é como você porque o nosso ideal de masculinidade é Jesus Cristo é o nosso modelo de masculinidade ora se eu perco a referência de Jesus eu vou ficar com o que? com as referências do mundo e as referências do mundo elas não servem para nós e muitos daquilo dos códigos culturais que apresentam para nós do que é ser homem não se adapta àquilo que se espera de um homem católico por exemplo entende? então tem certas coisas que não são nossas nós não podemos acolher quem vai nos ajudar a perceber isto? uma autêntica experiência de fé com Jesus ressuscitado por isso que eu acho que uma resposta que nós podemos dar para a crise do homem é a evangelização do homem quanto mais nós investirmos em levar e apresentar Jesus Cristo ressuscitado para o homem de hoje aí é um desafio para nós como igreja nós conseguiremos resgatar este homem deste lugar onde ele se encontra nesta crise que ele se encontra porque Cristo revela o homem ao próprio homem com certeza em Cristo ele se encontrará Carma Délio Acabou quero te agradecer blog do Carma Délio você citou aí Jornada Masculina é isso? Grupo? Jornada Masculina é um grupo que a gente tem no Whatsapp no Whatsapp temos uma live também semanal onde a live essa live ela acontece todas as quintas-feiras tem que entrar em contato comigo tem o meu telefone lá no site do Xalão onde tem o blog lá blog do Carma Délio ok perfeito eu quero te agradecer um abraço carinhos a toda a Fortaleza e a comunidade Xalão foi um prazer conhecê-lo assim agora de perto muito obrigado Ronaldo Deus o abençoe a todos da Canção Nova amém poxa Vinícius acabou também o nosso tempo Vinícius tanta coisa para a gente falar e tão pouco tempo mas é um assunto que merece toda a nossa atenção sim bom para a gente mergulhar um pouco mais nisto o que você nos recomenda como fonte bom o que eu recomendo além desse Na Fenda da Rocha o próprio livro do padre Adriano Zandoná e também falar sobre a Redemptor Hominis que é a primeira encíclica de São João Paulo II porque ela vai falar vai dar a tônica de todo o papado de São João Paulo II e também claro a teologia do corpo de São João Paulo II muitas pessoas vão se assustar nossa é um texto muito denso por isso nós do Instituto Sussum Corda temos uma missão chamada DECOR Brasília T-H-E-C-O-R Brasília onde nós trazemos uma linguagem mais simples e concreta a linguagem de São João Paulo II e ali você pode aprofundar para achar vocês o melhor endereço eletrônico qual é? isso arroba DECOR Brasília ou arroba Instituto Sussum Corda foi um prazer abraço carioso a todos vocês obrigado pelo convite e estamos à disposição para aquilo que precisar até a próxima a você que esteve conosco nosso muito obrigado a partir de amanhã tarde este programa já estará disponível no Youtube no Canção Nova Play e a gente se encontra na semana que vem com um novo tema aqui no Além da Notícia boa noite grande abraço até semana que vem e aí tchau Tchau.